Eu aqui, são três e meia da manhã, você aí, tão longe do seu maior fã te queria, bem perto de mim. A distância dói, saudade vem, mas de algum jeito me faz bem saber que você também sente aí do outro lado do país. Então olha pro céu, manda um beijo que eu posso sentir. A mesma lua que eu vejo você ver, então olha pra ela e pensa em mim, tô pensando em você. A mesma lua que eu vejo você ver, hoje escrevi pra ela, por favor me espera, ainda amo você. Eu aqui, são três e meia da manhã, você aí, tão longe do seu maior fã te queria, bem perto de mim. A distância dói, saudade vem, mas de algum jeito me faz bem saber, que você também sente aí do outro lado do país. Então olha pro céu, manda um beijo que eu posso sentir. A mesma lua que eu vejo você ver, então olha pra ela e pensa em mim, tô pensando em você. A mesma lua que eu vejo você ver, então olha pra ela e pensa em mim, tô pensando em você. A mesma lua que eu vejo você ver, hoje eu escrevi nela, por favor me espera, ainda amo você. 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 Obrigado.